Vamos falar de moda, falar do que vem vindo por aí e de grandes oportunidades. É isso que a Louvre traz, com o delivery e com uma coleção lindíssima. Luciana, como é que está o trabalho da Louvre neste momento? Nós estamos aqui adaptadas, né? Então a gente está fazendo um delivery e para essa campanha de Dia das Mães, até a gente reabrir presencialmente ao público que vai ser dia 11 de maio, a gente está com a loja toda com 50% de desconto. Então o casual com 50%, o masculino com 50%, gente, fora o masculino com 50% de desconto. Toda coleção, outono e inverno, essa vigente pela metade do preço e ainda para dividir em até 10 vezes. Olha só, quer dizer, nós estamos falando de moda, nós estamos falando do lançamento da coleção pela metade do preço. É uma oportunidade, em breve as coisas se retomam. A partir do dia 11 de maio a loja já estará aberta? A partir do dia 11 de maio o que a gente espera, a gente espera muito é que a gente já esteja com atendimento presencial dentro de todos os critérios que a gente sabe que a gente vai caminhar durante esse período, né? Com máscaras, aquele atendimento sempre com álcool gel na porta da loja e todos os critérios de segurança que a gente vai ter nesse período. Mas até que esse período chegue, a loja toda com 50% de desconto para dar aquele incentivo na sua casa, para você olhar aquela roupa que você vai usar porque a gente está retomando a vida, está retomando o trabalho, as festas já já voltam a acontecer. Já está aquele super incentivo, 50% na coleção toda em até 10 vezes. Agora vamos lá, até o período da reabertura da loja, a loja toda com 50% de desconto, é importante a gente falar que tudo isso é no delivery. Então vamos explicar o que é o delivery da Louvre. A gente não pode atender presencialmente, a gente sempre teve essa cultura do delivery que é uma cultura muito bacana. Então você entra em contato com nossas meninas, a gente vai mandando foto através das fotos do WhatsApp ou do Instagram, você escolhe os seus looks, conta a sua numeração, a gente entrega com todo carinho na sua casa, você escolhe com toda a calma do mundo e depois conta para a gente o que deu certo, o que não deu. A gente faz em até 10 vezes e é muito tranquilo. pagamento, a gente manda um link através do WhatsApp e é bem, bem seguro. E tudo isso para fazer em até 10 vezes, né? Quer dizer, muito bom. Gente, oportunidade única, essa época do ano com 50% de desconto em 10 vezes. É uma delícia. É uma delícia. Agora, é importante, bacana a gente falar, eu acredito que muitas coisas vão mudar, muitas coisas estão mudando, inclusive a maneira de consumir. O delivery, por exemplo, que sempre foi muito usado na Louvre, mas poucas pessoas conheciam o método, eu acredito que agora, mesmo depois da reabertura da loja, tem muita gente que vai ficar fã do delivery. Ah, eu tenho certeza, a gente que sempre teve essa cultura, nós sabemos, a Lelinha adora um delivery, a gente gosta de provar em casa e você consegue compor os looks com as peças que você já tem, consegue ver aquele sapato que você já tem, que você vai usar com a roupa, consegue se ver melhor, né? Porque às vezes a gente tem aquela impressão que é uma impressão, porque os espelhos são todos bons, todos iguais, mas que na loja você ficou e não, é uma impressão. Mas na sua casa você tem aquela impressão real, aquilo que você gosta, aquilo que você usa, então é muito bacana provar em casa. E você já pré-escolhe as peças que tornam a coisa mais assertiva, né? Bom, vamos então trazer aí algumas sugestões, como por exemplo, esse abrigo, um jogging lindo, porque é importante a gente falar que mesmo as roupas do dia a dia, as roupas esportivas, elas também têm que ser, assim, uma roupa elegante. Dá pra estar esportiva e super bacana. Daí, a gente tá numa coleção onde, por um acaso, essa roupa casual, essa roupa esportiva, tá muito em alta. Então nós temos abrigos bárbaros, que se chamavam Aerolooks, e agora eu prefiro chamar de abrigos mesmo, que a gente fique em casa, essa roupa confortável do dia a dia, e aí que você coloca um tênis bacana e sai com ela. E assim, dá pra fazer essa retomada com esse look gostoso. As calças joguem, que elas têm elástico na cintura, tem um punho já no tornozelo, muito confortáveis também. Uma malha gostosa, o veludo tá gostoso, a coleção tá muito confortável, né? E vem de encontro com esse momento que a gente tá vivendo. O que a gente quer neste momento é conforto, né? É isso mesmo. Agora, falando em malha, eu notei que as roupas, inclusive pras baladas, que vão voltar a acontecer, porque as pessoas nesse momento acham assim, falam, meu Deus, eu não estou saindo. Mas em breve tudo voltará ao normal, se Deus quiser. A malharia, junto com os metalizados, é uma grande tendência. Sim, é uma grande tendência. A gente não pode esquecer que a gente não se arruma só pra sair. A gente se arruma também pra ficar em casa. Você tem aquele jantarzinho a dois que merece, merece aquela produção. Você tem várias ocasiões, e agora a gente falando muito pela internet com as pessoas, com os calls que estão acontecendo, as lives, a gente tem se integrado de maneira diferente, mas o ser humano não nasceu pra ser sozinho. A gente tem se comunicado e se integrado com as pessoas. Então, até pra ficar em casa arrumado, essa roupa confortável é legal. E até os metalizados entram nessa linha do conforto. Como, por exemplo, aqui tem dois vestidos aqui pertinho da gente, esse preto que está lindíssimo drapeado, e um outro com uma nuance de cores em vinho. Lindíssimos! Estão lindos, vestem super bem. O primeiro que você fala, que você toca no assunto, é da Fórum. Ele é maravilhoso, ele está saindo por 10 vezes de R$29,90. Ele tem um metalizado gostoso, faz um corpo bem acentuado, veste incrivelmente bem. Já o segundo look que você menciona, já tem uma cara mais metalizada, ele faz um blusado gostoso, uma cintura alta, que deixa a gente magra, né? Que delícia ficar magra, ainda mais nessa quarentena, necessário se sentir magra. Tem todas as cores, esse jogo de cores dele, muito bacana, também veste muito bem, esse é da Canal. E esse outro look, com essa calça de couro linda, e essa blusa, essa malha com uma gola alta, porque o frio vem vindo aí. Essa calça é cintura alta, essa eu fiquei com uma, não tive como resistir. Ela deixa a gente magre e alta, e quem não quer, fica magre e alta, né? Fica maravilhosa. A Cacharrel, incrível da Canal, e na promoção, ela está saindo 10 vezes de R$ 11,90. E tem cores, então a gente tem esse tom de... É um rosa tulipa, né? Tem um azul bonito também, tem o off-white. O toque dela no corpo é incrível. Muito gostoso mesmo. Um abraço para o corpo. Olha isso. E os vermelhos e os pretos, como é que eles vêm na coleção? Essa coleção é uma coleção bem flamenca, então com muito vermelho e preto, anima os olhos, é bom para essa época também, para dar aquela alegrada, dar aquele up, né? Então o animal print que a Canal propõe é uma onça, meio zebrada, vermelho e preta, coleção incrível, e aí a gente tem variações, tem o moletom, tem o moletinho, tem short, tem o vestido mais de seda, tem o vestido mais de malha, muito, muito agradável de ver esse estampo e muito alegre. E junto com os vermelhos e os pretos, a gente complementa a linha de tricô, que tem tricôs incríveis. As calças, alfaiataria, calça de moletom e assim por diante. A coleção está muito, muito bonita mesmo. E entrando nessa vertente, a Faron fez um camuflado muito alegre, com fundo laranjado, que anima os olhos, junto com o verde musgo, que dá aquele contraste bacana, também em promoção aqui na Lube. Fora a coleção masculina, que bárbara, né, gente? Aquela camiseta polo que está saindo 10x de R$ 6,40, ela está saindo R$ 64,00, outras por R$ 79,00 em 10x de R$ 7,90. A loja está linda, impecável. Só esperando você entrar em contato com a gente para levar para você o melhor da moda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL